Música Amazonas entra nas discussões sobre o marco regulatório da mineração no país. CPI da Exploração Sexual do Congresso realiza diligências em Quari e debate no plenário Rui Araújo. E na edição do Aleã Notícias de hoje você também vai ver. Em Presidente Figueiredo, membros da CPI da Telefonia ouvem da população relatos de problemas no sistema de comunicação. Deputado Orlando Cidade emite nota de esclarecimento sobre parecer que suspendeu investigação contra o deputado Ricardo Nicolau. E ainda, a Assembleia Legislativa avalia a viabilidade de implantar sistema de energia solar no plenário Rui Araújo. Música Boa noite. A presença de minério no Amazonas inclui o Estado nas discussões do novo marco regulatório da mineração que vai modificar algumas atividades realizadas no setor. A Comissão Especial da Câmara Federal que trata da alteração da legislação atual realizou uma audiência pública na Aleã para discutir o assunto. O debate contou com o apoio do deputado Sinésio Campos. As propostas para uma nova estrutura reguladora em substituição do atual Código de Mineração de 1967 tem sido foco de discussões de especialistas dos setores de mineração e meio ambiente. Uma comissão especial da Câmara Federal vem debatendo questões ligadas ao setor que podem fazer parte da nova proposta em diversos estados brasileiros. A comissão especial criou um cronograma de visitas para entender a situação de alguns estados brasileiros com relação ao setor de mineração. A princípio o Amazonas não fazia parte desta agenda, o que levou o deputado Sinésio Campos a ir à Brasília solicitar a inclusão do Estado nas discussões. Eu não vi na relação dos estados esse debate e depois eu fui ver que não tinha deputados federais, não tinha nenhum membro do Congresso Nacional do Amazonas na comissão. E me causou estranheza também hoje que na verdade eu assumi o compromisso e fiz convite pessoal aos senadores e aos deputados federais e me causou estranheza do Amazonas não estarem presentes hoje no debate. O pedido do parlamentar foi aceito e uma audiência pública foi realizada na Assembleia Legislativa e contou com participação da sociedade e de autoridades ligadas ao setor. O que estamos apresentando aí, feito por várias mãos de sindicatos, de secretários de Estado, órgãos do governo federal, DNPM, CPRM, que o Forrindes, secretário de Mineração, a comissão que nós presidimos aqui, a comissão de mineração, discutimos de uma forma conjunta uma carta do Amazonas. O que pensamos sobre a política mineral em área indígena, o que pensamos hoje na política mineral sustentável, que nós temos uma dinâmica de termos aqui no Estado do Amazonas, uma economia diferenciada. Hoje temos discutido em todo o país os importantes passos, ouvindo a sociedade, ouvindo aqueles atores responsáveis pelo debate do novo mar, que eu tenho a certeza de que no Amazonas não será diferente. É um Estado que tem muito para contribuir, que tem uma posição logística e estratégica, que tem uma posição de recursos minerais presentes, importantes para o país. Daniel Nava, secretário de Estado de Mineração, Geodiversidade e Recursos Hídricos, destacou alguns pontos da nova legislação. A Secretaria de Mineração, criada pelo governador Omar, ela vem discutir uma política mineral inserida numa capacidade de que a mineração possa oferecer alternativas econômicas ao Estado. E dentro dessas discussões está ali a relação do aumento de royalties, que estão previstos dentro do marco regulatório, o aumento da capacidade de fiscalização a partir da alteração do DNPM como agência, a criação do Conselho Nacional de Política Mineral. O Estado já possui um Conselho Estadual de Geodiversidade ativo desde 2009, cuja função é exatamente ajudar o Executivo na construção das suas políticas públicas. Para Fred Cruz, do Departamento Nacional de Produção Mineral, no novo marco regulatório deveria existir um ponto específico para exploração mineral no Amazonas, por conta da preservação da maior floresta tropical do mundo. O marco regulatório, ele deveria inclusive, no meu entendimento, ter um capítulo à parte para os minerais explorados na Amazônia, porque nós vamos extrair os minerais na maior floresta do planeta. Então era necessário que nós tivéssemos, além de definir todas as entidades que nós teríamos na questão da extração mineral, também aquelas que poderiam congressar ou compatibilizar com os interesses na proteção da natureza. A comissão irá percorrer mais cinco estados brasileiros antes de levar as propostas da nova lei ao Congresso para votação. A CPI da espionagem vai analisar pedidos de informações e documentos. A senadora Vanessa Graziottin é quem preside a pasta. E os debates na Comissão Geral sobre o projeto de lei que regulamenta o trabalho terceirizado no Brasil mostram divergências. Essas e outras notícias agora no Bancada Parlamentar com a jornalista Adriana Araújo. Olá, seja bem-vindo ao Bancada Parlamentar de hoje. Depois de uma semana de esforço concentrado com a aprovação da mini-reforma eleitoral, o Senado deve continuar a discutir nesta semana a PEC do Voto Aberto. Essa PEC teve a primeira sessão de discussão na última quinta-feira e ainda é polêmica. Outra proposta na pauta é a PEC da Música, que amanhã deve ser votada em segundo turno. Em relação ao voto aberto, alguns senadores temem pressões do Executivo nas votações de vetos e de indicações de autoridades. As divergências fizeram o relator Sérgio Souza alterar mais de uma vez seu relatório na Comissão de Constituição, Justiça e Redação. A discordância também sobre a forma de tramitação da PEC. Na quinta-feira, Randolph Rodrigues, do PSOL, e Walter Pinheiro, do PT da Bahia, defenderam a aprovação de calendário especial agilizado. Mas, a Luísa Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, quer uma discussão aprofundada. Sem um calendário especial, a PEC precisa passar por quatro sessões de discussão em primeiro turno e três em segundo turno. Em ambos os turnos, são necessários três quintos dos votos. Ainda há a possibilidade de que os senadores aprovem a tramitação em conjunto com as PECs 20 e 28 de 2013, o que pode alterar a tramitação. Já a PEC da Música, isenta de impostos de ceder e DVDs com obras musicais de autores brasileiros. O objetivo é baixar os preços em cerca de 30%, desestimulando a falsificação. Aprovada em primeiro turno no dia 11 de setembro, a PEC ainda precisa ser discutida e votada em segundo turno. Segundo o presidente do Senado, Renan Calheiros, essa votação deve acontecer amanhã. Os debates na Comissão Geral sobre o projeto de lei que regulamenta o trabalho terceirizado no Brasil mostraram mais divergências. A matéria já vem sendo discutida há nove anos pelos deputados. O presidente da Câmara Federal, Henrique Eduardo Alves, afirmou que o Congresso precisa regulamentar urgentemente a terceirização e informou ainda que este será o último debate antes da votação da matéria pelo plenário. De acordo com o parlamentar, o processo de terceirização é irreversível no Brasil e no mundo. Para ele, a regulamentação não pode atender a nenhuma posição radical, seja dos empregadores ou dos trabalhadores. O presidente destacou ainda que a regulamentação deve respeitar os valores sociais do trabalho e a livre iniciativa. Ele lembrou que mais de 30 projetos sobre o tema tramitam na Câmara e mais de 30 audiências públicas sobre o assunto já foram realizadas na Casa. E a CPI da espionagem vai analisar amanhã pedidos de informações e documentos. Uma das solicitações é de Roberto Requião, do PMDB da Paraíba, que pretende obter da Polícia Civil do Rio de Janeiro e da Polícia Federal a cópia integral dos inquéritos destinados a apurar o furto de dois computadores portáteis da Petrobras no início de 2008. A senadora Vanessa Graziottin é a presidente da comissão. De acordo com o senador Roberto Requião, a divulgação do escândalo da espionagem feita pelo governo dos Estados Unidos relativa aos dados sigilosos da Petrobras faz lembrar o estranho e não explicado furto dos computadores da empresa. De acordo com Requião, existe grande probabilidade de que os dois fatos estejam vinculados, visto que os computadores continham os dados sigilosos sobre a capacidade produtiva de campos petrolíferos do pré-sal. E além disso, o transporte de tais equipamentos era feito por empresa estrangeira sediada nos Estados Unidos. No último dia 18, a CPI ouviu a presidente da Petrobras, Graça Foster. Em entrevista à imprensa, ela disse apenas que o caso já havia sido resolvido pela Polícia Federal e que se tratou de um furto material. A CPI da espionagem foi instalada em 3 de setembro com a missão de investigar as denúncias de que a Agência de Segurança Americana monitorou dados do governo brasileiro e da Petrobras. A espionagem teria chegado à presidente Dilma Rousseff e a assessores diretos dela. Composta de 11 senadores titulares e 7 suplentes, a comissão é presidida por Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, e tem Pedro Taques, do PDT do Mato Grosso, como vice-presidente. O senador Ricardo Ferraço, do PMDB do Espírito Santo, é o relator dos trabalhos. E o bancada parlamentar de hoje fica por aqui, mas na próxima semana eu volto com mais informações sobre o cenário político do Amazonas e também do Brasil. Eu espero você. Até lá. A Assembleia Legislativa do Amazonas cedia esta noite uma audiência pública do Congresso Nacional sobre a exploração sexual de crianças e adolescentes. E na manhã de hoje a Comissão Especial esteve no município de Coari para acolher depoimentos. Mais informações com a repórter Pérola Paula. A Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara Federal, que investiga a exploração sexual de crianças e adolescentes, presidida pela deputada federal Érica Cocay, do PT do Distrito Federal, chegou a Manaus por volta de 8 horas da manhã. Antes da audiência pública, que vai tratar sobre a pedofilia no Amazonas, aqui na Assembleia Legislativa, os membros da comissão passaram o dia no município de Coari para obter depoimentos. Mas as informações sobre quem foram ouvidos e outros procedimentos realizados não foram divulgadas por serem sigilosas. O deputado Luiz Castro, que representa no Estado essa CPI, anunciou que amanhã haverá reunião com a Superintendência da Polícia Federal e com a presidência do Tribunal de Justiça do Amazonas para tratar do assunto. Elas demonstraram preocupação com a Operação Estocolmo, que aconteceu recentemente aqui em Manaus. Há preocupação também com a situação de São Gabriel da Cachoeira, que já foi alvo de uma operação da Polícia Federal. Amanhã de manhã elas estarão na Polícia Federal para se assenhorar de mais informações sobre a Operação Estocolmo. Enfim, são várias situações que todas elas são importantes e devem ser alvo dessa informação geral. Aqui na Assembleia Legislativa, a audiência pública tem como objetivo debater sobre como enfrentar a pedofilia no Amazonas. Mais informações você acompanha amanhã aqui no Telejornal, às 8h30 da noite. Pérola Paula para o Aleã Notícias. Após emitir parecer pela suspensão do processo que investiga o deputado Ricardo Nicolau por quebra de decoro parlamentar, no último dia 18, o relator da Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Aleã, Orlando Cidade, emitiu nota de esclarecimento sobre o caso. O parecer apresentado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação que suspendeu no âmbito legislativo a quebra de decoro parlamentar contra o deputado Ricardo Nicolau foi alvo de questionamentos. Temendo uma distorção exagerada na sociedade amazonense quanto ao resultado da comissão, o relator da CCJ, Orlando Cidade, torna público em nota de esclarecimento a posição tomada por aquela relatoria. Em nota, o deputado voltou a destacar a imparcialidade diante do relatório, que elaborou um parecer técnico sugerindo a interrupção do processo e disse que o resultado foi enviado à mesa diretora da Aleã a fim de que tomasse conhecimento da apreciação para uma decisão da mesa. Diante do que havia sido divulgado por alguns meios de comunicação sobre o arquivamento do processo, Orlando Cidade explicou que os trabalhos da CCJ, no caso, estavam em contínuo trâmite na Assembleia até a decisão da mesa diretora. O relator destaca ainda que a matéria em discussão é de extrema complexidade e que, por isso, submeteu a decisão para que fosse discutida por todos os membros da casa por ter competência soberana para decidir sobre o assunto. O deputado Orlando Cidade esclarece também que a decisão tomada pela relatoria não significa condenação e nem absolvição de Ricardo Nicolau, contrariando o que havia sido divulgado nos meios de comunicação. Ao final da nota, o parlamentar espera que os responsáveis se retratem, não a ele mesmo, e sim ao povo amazonense que merece o respeito. Comunitários de Presidente Figueiredo relatam os problemas de comunicação à CPI da telefonia e mais, a Assembleia estuda a viabilidade de implantar sistema de energia solar no plenário Rui Araújo. É o que você vai ver no próximo bloco. Em casa, no carro ou no trabalho, você também pode acompanhar as atividades da Assembleia Legislativa através da Rádio Ali. Sintonize na FM 106,9 E não deixe de saber sobre projetos de lei, agendas e outros assuntos da Casa Legislativa Amazonense. Assembleia Legislativa do Amazonas. Cuidando da nossa gente. Depois de passar pelos municípios de Novo Airão, Iranduba, Manacapuru, Careiro Castanho e da Várzia, a CPI da telefonia chega ao município de Presidente Figueiredo. Em audiência pública, a Comissão Parlamentar de Inquérito ouviu representantes da sociedade civil e do Parlamento Municipal quanto aos problemas de telefonia e internet na região. O relatório final da CPI será encaminhado ao Congresso Nacional para que as concessionárias sejam pressionadas na melhoria do serviço. Falta de disponibilidade de linhas, falhas no sistema, ausência de sinal da internet. Esses são alguns dos problemas enfrentados pelos moradores de Presidente Figueiredo, distante a 117 quilômetros de Manaus. Na zona rural do município, a situação é ainda mais precária. Hoje, os nossos munícipes sofrem diariamente com os problemas de telefonia que assolam não só o município de Presidente Figueiredo, como todos os interiores do Amazonas. Mas nós aqui é impossível, porque nós somos quase um bairro de Manaus e sofremos as mesmas consequências que São Gabriel da Cachoeira sofre e outros municípios que são 20 dias de barco. Nós aqui somos 40 minutos de Manaus e estamos sofrendo as mesmas necessidades dos municípios longínquos. Principalmente as nossas comunidades rurais, as maiores, que concentram uma população com mais de 300 famílias cada uma, colocam o brilhão lá, mas só para enfeite. Porque quando o usuário quer, não funciona. O deputado Marcelo Ramos, que é responsável por investigar falhas no sistema de internet, destacou os impactos que a má prestação do serviço tem causado aos consumidores. O principal relato do que a gente já imaginava é a precariedade da prestação do serviço de internet. Mas a gente está tendo mais clareza do quanto isso tem impacto em vários aspectos da vida do município. Por exemplo, os relatos de que as aulas, as teleaulas dos cursos da OEA são paralisadas por conta de interrupção do serviço de internet. Relatos de comerciantes que não conseguem estabelecer suas transações comerciais com fornecedores por falta de internet. A preocupação de comerciantes do interior com a nota fiscal eletrônica ao consumidor a partir do ano que vem, já que você não tem como emitir nota fiscal sem internet. Portanto, vai ficando claro para nós que a internet está envolvida em vários aspectos da vida da cidade. E, portanto, nós esperamos daqui até o final ter um diagnóstico bastante preciso e apontar soluções que melhorem a vida da população. O William Gieira conhece bem as dificuldades de quem precisa de internet. O estudante relata que já teve diversas aulas canceladas pela ausência de conexão, já que no curso que ele estuda é utilizado o sistema de teleaulas. Infelizmente, nós convivemos com isso diariamente. O nosso curso necessita totalmente de um serviço de internet com qualidade. Infelizmente, todos os dias a gente convive com isso, com a precariedade dos serviços que, infelizmente, são ofertados. Vocês já tiveram aulas canceladas por conta da falta de internet? Sim, inúmeras aulas canceladas devido a essa precariedade, como eu falei. E a gente fica nessa situação, querendo explicações e realmente querendo saber quais são os mecanismos que serão criados para resolver essa problemática. O presidente da CPI, Marcos Rota, informou que o relatório final será encaminhado ao Congresso Nacional para que as concessionárias do serviço sejam responsabilizadas. Esse relatório será juntado a outras 18 CPIs, que estão sendo, nesse momento, também feitas por Assembleias Legislativas de vários estados brasileiros. Nós haveremos de ter um grande encontro ao final. Vamos formalizar um único documento através da Unali e vamos enviar ao Congresso Nacional e também ao Senado Federal para que possam tomar medidas radicais com relação a isso. Nós temos visto e ouvido muitos relatos, inclusive, humilhantes, de várias pessoas. Com a chegada da CPI ao município, o prefeito acredita que os problemas serão solucionados. Terrível. Aqui, eu posso dizer para você que, apesar de passar aqui a fibra ótica da Oi, nós não temos telefonia em Presidente Figueiredo, porque funciona vez ou outra. E quando funciona, muito precariamente. Então, é muito bom que a comissão da telefonia da Assembleia venha visitar a gente, ouvir os problemas que tem aqui, porque eu tenho certeza que, com a particularidade que tem em Figueiredo, que o cabo de fibra ótica passa aqui, não tem em outro município do Amazonas. O município de Presidente Figueiredo é o quinto a receber a CPI da telefonia. Nos próximos dias, a comissão deverá se encaminhar aos municípios de Coari, Carauari, Tefé, Eirunepé e Tabatinga. E paralelo à ação da CPI, o deputado estadual Cabo Maciel visitou a comunidade de Caburi e ouviu dos moradores diversas reclamações em relação ao serviço de telefonia. O parlamentar pretende agora cobrar da Operadora Vivo a construção de uma torre na região. A implantação de uma torre de telefonia móvel da empresa Vivo na comunidade de Caburi, próxima ao município de Parintins, é uma das principais reivindicações dos moradores da localidade. Pensando nesse problema, o deputado estadual Cabo Maciel irá formalizar um pedido à Operadora para que seja feito um estudo de viabilidade para a instalação da estrutura técnica em Caburi. Segundo o parlamentar, a medida pode beneficiar aproximadamente 20 mil famílias e irá também atender os moradores de Mocambo, Zé Assu, Monte Sinai, Panuaru, Espírito Santo e diversas comunidades de Barreirinha. A Assembleia Legislativa avança para manter a certificação de qualidade nos sistemas ISO. Essa semana a casa começou a receber propostas de empresas privadas para reduzir impactos causados ao meio ambiente. A primeira delas é a que vai possibilitar o uso de energia solar no plenário Rui Araújo. A ALEAM foi a primeira casa legislativa a receber a tripla certificação de qualidade do Sistema de Gestão Integrada, o SGI. Uma delas é o que trata sobre a gestão ambiental, o ISO 14001. Como forma de minimizar impactos ambientais, a Assembleia Legislativa está buscando alternativas e realizando estudos sobre o assunto. Essa semana a casa recebeu um projeto de uma empresa privada que trata da instalação de placas solares para geração de energia elétrica a ser utilizada no plenário Rui Araújo. A gerente de planejamento da casa, Lígia Barros, esclarece mais detalhes sobre a proposta apresentada. Essas placas serão instaladas e nós não usaríamos mais energia elétrica. Então daqui a alguns anos, porque é um investimento elevado e que nós vamos sentir essa economia daqui a alguns anos, caso nós escolhamos essa solução para a Assembleia. A coordenadora de planejamento e modernização da ALEAM, Simone Cacheixa, afirmou que outros estudos estão sendo realizados no segmento de redução dos impactos ambientais. Seria a busca de copos alternativos, para não usar mais copos plásticos e sim copos biodegradáveis, que tenham uma vida útil de até 15 dias, devolvido à natureza, com 15 dias ele se decompõe. Ainda de acordo com a coordenadora, todos os projetos ainda serão discutidos com a direção da casa, quanto a viabilidade econômica e os benefícios que podem ser adquiridos. A equipe da TV Assembleia ficou entre as cinco classificadas no prêmio Milton Cordeiro de Jornalismo 2013, na categoria Telejornalismo. A premiação foi durante o Seminário de Jornalismo da Amazônia, na noite da última sexta-feira. A palestra do jornalista da TV Globo, Pedro Bassan, encerrou o evento. Ele já foi correspondente da China e de Portugal e retornou ao Brasil no ano passado. O jornalista da TV Globo, Pedro Bassan, encerrou o Seminário de Jornalismo da Amazônia, falando e mostrando em matérias a experiência adquirida nas coberturas internacionais. Em um bate-papo descontraído, ele também respondeu aos questionamentos de estudantes e profissionais da área. Bassan destacou ainda o papel do jornalista na divulgação de assuntos voltados para a Amazônia. Eu digo que os jornalistas daqui têm uma responsabilidade muito grande, muito maior do que de outras regiões do Brasil, porque o mundo inteiro está de olho na informação que sai daqui. Então, é uma responsabilidade que está sendo escrutinada e observada pela imprensa e pelos representantes de entidades do mundo inteiro. Então, ser um jornalista da Amazônia é uma responsabilidade muito grande. Então, eu venho trocar essa experiência com todos aqui, passar um pouco do que eu vivi e ouvir também muito do que se vive aqui. O prêmio Milton Cordeiro de Jornalismo 2013 foi uma das atrações do evento. Pela primeira vez em 13 anos, uma produção da TV Assembleia foi classificada na categoria telejornalismo. A matéria da jornalista Priscila Sena teve como tema o ouro amazonense, um novo polo de desenvolvimento para o Estado. No VT, ela retratou a descoberta da silvinita em sete municípios do Amazonas, o que pode tornar o Brasil autossuficiente na produção do minério. O vice-presidente de jornalismo da Rede Amazônica destacou a participação do Poder Legislativo na premiação. Eu acho que todos devem ter essa oportunidade e a TV Amazonas faz essa opção para aqueles que acreditam numa imprensa livre, isenta e factual. A vencedora do prêmio foi a equipe da jornalista Daniela Sayaghi com a série Apogeu e Queda da Borracha na Amazônia. A TV Assembleia ficou entre os cinco classificados e foi certificada. No Conecte-se de hoje, você vai conhecer o portal da Infraero. Nele, você fica por dentro dos voos da sua cidade e conhece dicas de viagem. Conecte-se! No site da Infraero, você pode conferir as últimas notícias relacionadas ao órgão, como horário de atendimento, corregedoria, relatórios anuais e audiências públicas. Dentro do portal, há também diversos canais de informação para que o passageiro tenha uma viagem tranquila. O turista pode conhecer, através de fotos, os 63 aeroportos administrados pela Infraero em cada estado ou município do país. Além de ter acesso às estatísticas mensais de movimentação de aeronaves, cargas e passageiros. No link Voos Online, você consulta os destinos que partem de qualquer aeroporto do país e sabe o horário de chegada e partida dos voos de cada companhia aérea que atua no território nacional. Em Guia do Passageiro, você pode conferir um pouco mais dos direitos e deveres dos passageiros, através de um quiz ou fazendo download do Manual do Passageiro com dicas de saúde, compras de passagens, check-in, bagagem, segurança do voo, viagens internacionais, câmbio e moeda. O manual também está disponível nas versões em inglês e espanhol. Você também pode baixar o aplicativo para smartphone e conhecer essas facilidades direto do seu aparelho de celular. Já em obras e investimentos, você conhece o cronograma de obras em aeroportos que deverão ficar prontos para a Copa do Mundo em 2014. Quem deseja se informar sobre voos, deve clicar em Situação dos voos, onde o passageiro sabe como estão os voos em todo o país. Basta selecionar o aeroporto ou companhia aérea para conferir os voos programados, atrasados ou cancelados. Em tempo nos aeroportos, o visitante é ligado à rede de meteorologia do Comando da Aeronáutica, onde há dados de temperatura, umidade relativa do ar, direção e velocidade dos ventos. Há também no site uma infinidade de links úteis ligados à aviação civil, como as agências de aviação civil e de vigilância sanitária, institutos de meteorologia, Polícia Federal. Para conhecer o site, basta acessar www.infraero.gov.br ou seguir a empresa através do Twitter em E confira agora a nossa agenda parlamentar. Dia 24 de setembro, Comissão de Gestão e Serviços Públicos presidida pelo deputado Chico Preto realiza reunião ordinária, às 10h30 da manhã. E ainda, deputado Cabo Maciel promove reunião para tratar sobre a legislação que altera as medidas disciplinares na Secretaria de Segurança Pública, às 2h da tarde, no mini plenário Nathanael Rodrigues. Dia 25, deputado Marcelo Ramos, presidente da Comissão de Transporte, Trânsito e Mobilidade da ALEAN e o DETRAN, realizam palestras sobre a Semana Nacional do Trânsito, às 9h da manhã, no auditório Belarmino Nins. Dia 26 de setembro, CPI da Telefonia presidida pelo deputado Marcos Rota realiza audiência pública no município de Coari. Dia 27, deputado Francisco Souza promove sessão especial em homenagem ao Dia do Turismólogo. Às 10h da manhã, no plenário Rui Araújo. E você vai ver agora o que foi destaque no ALEAN Notícias de hoje. Marco regulatório da mineração entra em discussão no Amazonas. CPI da Telefonia chega em presidente Figueiredo e houve reclamação de populares. E ainda, Poder Legislativo avalia a possibilidade de implantar sistema de energia solar no plenário Rui Araújo. E nós ficamos por aqui. Para sugestões de reportagem, tvalean.gov.br Mais informações sobre a atuação parlamentar, acesse o site da Assembleia e nossas redes sociais. Esta edição também estará disponível no YouTube e no canal ALEAN. Uma ótima noite para você e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto